Hi people! Hoje estou falando em inglês porque eu vou fazer um cookie. Thales Fish aqui para mais uma receitinha do Chef Valita, com pouquíssimos ingredientes, facilíssimo. 90% da receita não sou eu que vou fazer. Vai ser essa coisinha linda aqui, que é essa planetária, repaginada da Valita. Enfim, não preciso nem falar que a bichinha é bonita, porque olha aqui. Oh! Desligou! Está viva! Mara-fi-chosa! Batedeira lista, Chef listo, ingredientes prontos. Bora? Aí você escreve cocinado aqui. E para fazer a mistura do cookie, eu vou usar o batedor globo. Vem gancho de massa pesada, vem para pão, para isso, para aquilo. Começamos com a manteiga. Até juntar bem o açúcar com a manteiga, virar um creme só. Um ovinho. Até misturar tudo isso também. Não falei que ela ia fazer sozinha tudo? Está tudo misturadinho, aliás, quase tudo misturado. Faltam dois ingredientes, que é a farinha e o fermento, que a gente vai peneirar aqui para ele incorporar mais fácil na massa, não ter gruminho, não ter nada, ficar bem lisinho. E para finalizar, as nossas gotinhas de chocolate. Eu vou só dar uma misturada boa. Para chegar para cá, eu vou forrar essa forma com papel manteiga. Se não tem papel manteiga na sua casa, dá uma leve untada com manteiga mesmo. Arruma aqui bem bonitinho. E para moldar o cookie, eu vou usar uma colher pequenininha de chá. É uma bolinha pequena mesmo, que a hora que vai no forno, ele... É importante deixar um espacinho bom entre um cookie e outro. Vou dar uma dica também, que eu deixei umas gotinhas de chocolate para colocar no final. Porque às vezes, na hora da mistura, tem uns cookies que vêm com pouco chocolate, outros que vêm sem nenhum. Bom, temos... Eu falei 10 minutinhos, de 6 a 10 minutos, foi 6 minutos exatos. Porque eu coloquei uma bolinha menor, vocês viram o tamanho. Mas se quiser maiorzão, é só. Ele está meio quente ainda. Eu peguei uma gradezinha em casa. Põe em cima de alguma superfície, só para o ar circular bem. E ela ter contato com o ar embaixo também, que daí ela vai ficar muito mais crocante. Sequinho. Massinhozinho dentro. Só finalizar. E essa grade também é uma dica para eu ficar mais legal ainda o cookie. Mas se não tiver uma gradinha na sua casa, deixa descansar na forma mesmo. Deixa ele secar bem e... Cookie listo, sequinho, crocante, massinho por dentro. Hum, isso aqui combina com o quê? O cafezinho, que a produção já pôs para mim. O chocolatinho está cremosinho no meio. Ficou amagueado na parte de mim. Não estava entendendo nada. Quando é bom, eu fico bobo, gente. Estou rindo por causa disso, tá? Está muito bom. Eu fico aqui comendo o meu cookie, tomando o meu café. E te vejo semana que vem com mais receita no Instagram da Philips Valita, no meu Instagram. Bye bye. See you later. Corta.